Nós, nesses dias, durante a semana, temos lido o capítulo décimo do Evangelho segundo São Mateus, que nos apresenta o chamado Sermão Missionário de Nosso Senhor. Hoje, nós lemos um trecho do capítulo seis de São Marcos, que é o trecho paralelo, que, como costuma ser, segundo o Evangelho de São Marcos, é mais lacônico, ou seja, não desenvolve de uma maneira tão prolixa quanto nos textos de São Mateus e São Lucas. Mas as mesmas ideias aqui estão presentes. Jesus chama os doze e os envia, dois a dois, com poder sobre os espíritos impuros, com a recomendação de que não levassem nada para o caminho, de que levassem a sua paz aos lares, pregassem, segundo as Escrituras. E o texto diz que os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Este era o conteúdo da pregação dos apóstolos. Que todos se convertessem. A palavra conversão, no grego, metanoia, ou seja, que todos mudassem a sua forma de pensar, ajustando-a ao Evangelho. àquilo que nos aparece nas Sagradas Escrituras. Ora, é muito fácil para nós hoje pensarmos nessa ideia de um grupo de homens que vai pregando que todos se convertam. Mas se nós nos colocamos no contexto do que fizeram os apóstolos e Jesus, então nós começamos a perceber que há algo de extraordinário aqui. porque eles eram a absoluta minoria. Eram treze homens. Treze homens que tinham que pregar que todos se convertessem. ou seja, é uma pregação radical. Não é a pregação de alguém que diz ora, vamos aqui tentar ir ao encontro dos interesses da população, daquilo que eles gostariam, daquilo que é mais de acordo com a sua vontade. Não se trata disso. Não é um ensino que se ajusta ao desejo do ouvinte. Mas é um ensino que confronta o ouvinte com a verdade de tal modo que ele não pode permanecer neutro. Eles pregaram que todos se convertessem. Esse é o Novo Testamento. Deus, como diz o autor da Carta aos Hebreus, Deus outrora nos falou a nossos pais pelos profetas, mas nesses tempos que são os últimos falou-nos pelo seu próprio filho. Ele teve misericórdia de nós. Ele fez homem. A nós que somos miseráveis, ingratos, pecadores obstinados, invejosos, avarentos, vaidosos, pouco sobrenaturais, egoístas, mesquinhos, ao invés de nos rechaçar, ele se faz homem. E ele se faz homem para com toda paciência pregar a fim de que nós nos convertamos. e ele envia os seus doze apóstolos para pregarem a fim de que nós nos convertamos. Pacientemente. Ele poderia simplesmente não nos aturar mais. Nos mandar diretamente para o inferno. como a maior parte da humanidade, se não toda ela, merece. mas ao invés de fazer isso, ele vem ao nosso encontro. Ele nos dá uma chance. Ele nos dá uma oportunidade. Tanto nos ama que não nos despreza. Agora, qual é a nossa resposta diante de todo esse seu esforço? porque o verbo deixa a sua glória para se fazer homem e nos redimir. Não lhe bastou passar uma vida de privações e de sofrimentos, mas aceitou ser pregado no alto da cruz e sangrar até a morte para ver se quebraria o nosso coração. Não quebrou. Então, ele manda pregadores que saiam mundo afora para pacientemente nos levarem à conversão. E qual é a resposta que a maior parte das pessoas dá ao fato de que estes pregadores estão espalhados pelos quatro cantos da terra? Ah, não, deixa para lá. Eu quero continuar aqui com a minha vida desgraçada, com os meus pecados malditos. Vou continuar fazendo essas mesmas coisas que onde me levaram à condenação e não quero que ninguém me atrapalhe. Não quero pensar na eternidade. Deixe-me ficar apenas ocupado com o instante presente, com as minhas amizades, com os meus relacionamentos, com a minha vida financeira, profissional, a salvação eterna. A gente pensa quando chegar lá no fim. Quando o relógio da morte já está sobre as nossas cabeças e nós nos podemos a qualquer momento precipitar numa eternidade de desgostos. Ora, nós, enquanto servos de Jesus Cristo, somos chamados a levar essa mensagem de conversão até os confins da terra. esta é a missão da igreja, pregar para que todos se convertam. Do primeiro ao último, sem nenhuma exceção, com toda a exigência que o evangelho traz consigo, sem negociações, sem nenhum tipo de matização, sem alguma forma de compatibilização com o pecado. Acontece que a modernidade chegou sobre a igreja como um ataque à sua obra de apostolado e evangelização. evangelização. A modernidade não aceita o evangelho. Então, em primeiro lugar, tentou-se impedir por todos os meios o surgimento de obras missionárias ou que a igreja começasse a pregar. inventaram-se filosofias para isso que diziam que não existe a verdade ou que não existe o sobrenatural, que tudo é natural, que não existe pecado, que tudo é de acordo com as nossas próprias conveniências, cada um faz segundo as suas preferências e assim por diante, que temos que respeitar as convicções individuais de cada pessoa de tal modo que nós não podemos invadir a sua privacidade trazendo uma mensagem que as incite a uma mudança radical e assim por diante. Foi-se criando uma mentalidade amordaçadora que tornava a pregação do evangelho algo incômodo. como se a palavra já não pudesse mais ser anunciada, como se fosse proibido fazê-lo. Quanto menos converter alguém. Isso soa como algo violento, converter os outros. Imagine, nós não podemos converter os outros. Quem é a igreja para querer converter os outros? Nós temos que acolher converter. Converter? Não. Isso é invasivo demais. Portanto, o mundo começou a impermeabilizar-se para a conversão. Mas isso não parou por aí. Começaram aparecer teólogos que diziam o seguinte, que a igreja tem que se converter ao mundo. Já não é mais a igreja que tem que converter o mundo. Mas é a igreja que tem que se converter ao mundo. Então, por exemplo, um teólogo holandês chamado Eduard Killebex dizia isso claramente. A igreja tem que se converter ao mundo e assumir todas as causas do mundo. Um outro teólogo muito conhecido chamado Gustavo Gutierrez diz exatamente a mesma coisa no livro dele Teologia da Libertação. E um outro teólogo chamado Hugo Asman chega a dizer até que a igreja não tem uma razão de ser. Que ela não tem justificativa para existir se não servir o mundo. Converter-se ao mundo. Transformar-se completamente no mundo. Esvaziar-se. liquefazer-se no mundo. Eu falava disso na homilia do domingo passado. Então, com esse tipo de discurso começaram a aparecer pessoas na igreja que de alguma maneira criminalizam a evangelização. Dizem não, imagina, nós não podemos fazer apostolado proselitismo. A palavra proselitismo ficou proibida. Ela se tornou uma palavra negativa. Nosso Senhor usa no evangelho em sentido positivo. No capítulo 23 de São Mateus. Mas pegaram a palavra proselitismo e demonizaram. Não, não podemos fazer proselitismo. A igreja cresce apenas por difusão, por atração. Mas nós não podemos fazer o esforço de converter ninguém. Ou seja, já não é mais de fora pra dentro que o mandato de converter o mundo se tornou problemático. De dentro pra fora, esse mesmo mandato começou a se tornar problemático. porque criaram-se ideologias que olham a evangelização, o apostolado, o proselitismo de um modo negativo. Como se nós não pudéssemos mais converter a mais ninguém. Como se converter os outros fosse uma coisa ruim, fosse uma coisa inaceitável. Ora, acontece que essa semana me mandaram um vídeo que eu fiquei muito chocado. Um grupo vocês sabem que a cidade de São Francisco, na Califórnia, é uma espécie de capital do movimento LGBT. Então, lá, fizeram uma música, um coro. Eles têm um coral. Então, eles gravaram agora, por causa que foi o mês de junho, que eles consideram o mês do orgulho, gravaram uma música. Vejam a letra dessa música que eles gravaram. Diz o seguinte, você acha que somos pecadores, você luta contra os nossos direitos, você diz que você não pode respeitar o modo como nós vivemos, mas você está só com medo, você acha que nós vamos corromper seus filhos se nossa agenda não for verificada. engraçado, dessa vez, você está certo. Nós vamos converter seus filhos. Acontece pouco a pouco, silenciosa e sutilmente, você mal vai notar. Você pode mantê-los longe da discoteca, avisar sobre o que acontece em São Francisco, fazemos usar calças tradicionais. Nós não ligamos, nós vamos converter seus filhos, vamos torná-los tolerantes e justos. Entendam o que significa na cabeça dessa gente tolerante e justo. Assim como você se preocupou, eles vão mudar seu grupo de amigos, você não vai aprovar para onde eles vão à noite, e você vai ficar com nojo quando eles começarem a encontrar coisas online que você manteve longe da vista deles. Adivinha, você ainda vai ficar bem. Quer dizer, no final eles estão dizendo, nós é que vamos converter, eles é que nós vamos converter os seus filhos e os seus filhos vão converter vocês depois. Vocês estão percebendo? Quando a gente estava combatendo ideologia de gênero nas escolas, ah, não, imagina, ninguém quer converter ninguém para ideologia de gênero, ninguém quer converter ninguém para isso daí, porque isso, inclusive, isso é impossível, as pessoas nascem com essas tendências, ninguém muda, está aqui, escrito, nós vamos converter os seus filhos, e ao mesmo tempo, nós já convencemos vocês, igreja, a não converterem mais ninguém, porque vocês têm que abrir as portas, vocês têm que aceitar tudo, vocês têm que ser completamente passivos, pois é, isso está para acontecer agora aqui na cidade de São Paulo, vocês sabem que está tramitando um projeto de lei de gênero, infelizmente a Câmara dos Vereadores de São Paulo pisou na bola e acabou aprovando uma lei que tem dois artigos que falam sobre ideologia de gênero, o artigo 10, que torna a perspectiva de gênero obrigatória em sala de aula e no artigo 3º há uma outra menção que adota a perspectiva de gênero como um princípio da educação. As notícias que nós temos é que o prefeito, que é uma pessoa muito querida, conheço desde os tempos de vereador, se fosse vereador de certo teria combatido muito para que isso não avançasse, está disposto a vetar o artigo 10, mas não o artigo 3, porque diz que não há causas jurídicas para isso, como se isso fosse necessário, vocês sabem que assim como um país se rege pela constituição, um município se rege pela lei orgânica, e o artigo 42 da lei orgânica do município de São Paulo diz que o prefeito pode vetar uma lei sempre que houver alguma inconstitucionalidade ou por interesse público, então há um grande interesse público aqui, estão querendo converter os nossos filhos, é o anti-evangelho, é o contrário do evangelho desse domingo, estão querendo perverter as nossas crianças, escutem isso, vamos converter seus filhos, acontece pouco a pouco, silenciosa e sutilmente, você mal vai notar, vocês estão percebendo? Isso aqui é interesse público, e o que nós podemos fazer é pedir a Deus e também as autoridades que não haja nenhuma tolerância com esse tipo de abuso, isso não é uma brincadeira, não é uma questão de palavras, não, porque alguém me dizia, mas já existem outros dispositivos, ora, elevar a ideologia de gênero a um princípio da educação não é um joguinho de palavras, isso aqui é abrir caminho para todos os ativistas em todos os campos legislativos, sobretudo no judiciário, para fazer o que eles quiserem depois, fazer o que quiserem na sequência, nós temos que prestar muita atenção irmãos, porque agora o demônio ele tirou as máscaras, ele está falando assim abertamente, com total clareza, nós não podemos mais brincar com essas coisas, que nosso senhor nos ajude, que nosso senhor abençoe a cidade de São Paulo, a tantos colégios, tantas escolas que dependem do município, que Deus nos ajude a barrarmos isso daqui, ilumine o prefeito de São Paulo para que ele tenha coragem de vetar os dois artigos, sem nenhuma concessão, se ele fizer isso, nós todos iremos apoiá-lo com absoluta certeza, porque é um ato de generosidade, é difícil, nós sabemos que quando a Câmara de Vereadores age, depois fica sob a responsabilidade do prefeito ter que tomar a decisão, ter que vetar, ter que agir, mas o que nós podemos fazer se o quadro é esse? Vamos rezar, e da nossa parte, sem nenhum tipo de ambiguidade e de inibição, anunciar o Evangelho com coragem para que todos se convertam a Jesus Cristo. Amém.